Os Estúdios Flow, vou bater aqui e vamos ver quem vai atender. Olá! Seja bem-vindo, entra aí, entra aí. Dá licença. Como vocês podem ver aqui, a recepção dos Estúdios Flow, ou o lounge, né, para os mais frescos. Então a gente, óbvio, chega aí. Aqui quando chegam os convidados, amigos dos convidados e etc., eles podem ficar aqui tranquilos. A gente tem um sofazinho aqui, bem grande, para todo mundo ficar confortável. Temos uns joguinhos também, tem aqui esse flipper do Space Jam. Essas máquinas aqui são bem legais, são máquinas antigas, só dá muito trabalho de manutenção, viu? Se você for comprar, já deixa a dica. Tem outro aqui da NBA também, que dá para ligar aqui, para vocês verem ela ligadinha bonitinha. Olha aí. Essa é a mais bonita que tem aqui, só que eu prefiro jogar o Space Jam, eu acho mais da hora. Olha aí. E aqui a gente tem também um flipper, que foi dado para a gente, pelo pessoal da Second Impact. Personalizado Flow, tem mais de 8, 10 mil jogos antigos aqui, todos do Atari, Nintendo, Super Nintendo, Capcom, Game Boy, Game Boy Advanced, tudo. Tem aqui atrás, vocês podem ver que tem uma cadeirinha de massagem, de graça, não precisa pagar ficha. É só apertar o botãozinho aqui que ela liga. Aí, ó. E é bom, porque o pessoal está cansado, depois de trabalhar muito, eles vêm aqui e descansam. Tem uma TVzinha aqui que fica ligada, passando os episódios que estão sendo gravados ali em cima, que logo mais eu vou mostrar para vocês. Mas antes vamos conhecer aqui a sala de jantar da casa, na verdade, né? Que na verdade nem é uma sala de jantar, as pessoas ficam trabalhando aqui, elas põem notebooks, ficam trabalhando nessa mesa. Aqui o pessoal da área mais background, né? Da área business do Flow, não o pessoal que apresenta, tipo eu e o Igor. Aqui tem a cozinha. Não sei se vale a pena mostrar a cozinha, mas aqui tem a cozinha. Aqui é onde a Paula faz almoço para a gente todos os dias. Tem almoço aí para a equipe. Tem café. Tem a melhor coisa que a gente já comprou na nossa vida, aqui no Flow, que é uma máquina de gelo. Sempre quando a gente quiser ter um gelinho para um whisky, ou coisa parecida, essa máquina faz gelo em 6 em 6 minutos. É gelo pra caramba. Bom, para cá, para baixo, agora a gente vai começar a explorar. Aqui tem também um simulador de corrida, que ninguém usa. Dá para você jogar uns Gran Turismo aqui, uns coisas de Playstation 3. Ali tem uma máquina de jogo antigo também, que dá para jogar. Mais de uma porrada acaralhada de jogos ali. E aqui para baixo a gente tem, a gente começa as áreas dos estúdios. Onde rola algumas gravações aqui nos estúdios Flows. A gente tem dois estúdios aqui para baixo. Talvez tenha gente, talvez não tenha gente. Vamos descobrir. Isso aqui era uma garagem, que a gente reformou. E a gente colocou essas paredes aqui. Porta e carpete. E aí a gente montou um estúdiozinho. Estúdiozão, na verdade, né? Que é o estúdio onde a gente grava atualmente o Enxuga Gelo e outros programas. Esse aí é o segundo maior estúdio da casa. Esse aqui, inclusive, tem as câmeras. Essa bancada que foi que a gente mandou fazer, feita de madeira aí. Para fazer um estilo diferente de podcast, né? Que é o Freud que apresenta, o Enxuga Gelo. O que tem de equipamento aí? Aqui a gente tem um frigobar, né? Que não é bem equipamento, mas é tecnológico. Tem a TV. A TV, né? O monitor. Aqui para cá a gente tem o computador que a gente usa para operar. E o resto das coisas não estão aqui, porque eles devem estar sendo usados em outros estúdios no momento. Porque às vezes a gente tem uma... A gente aqui nessa casa, a gente tem cinco estúdios. E aí as coisas ficam... Na verdade, eu acho que seis estúdios. Então as coisas ficam indo de um estúdio para o outro às vezes, né? Não sobra tudo para tudo. Aqui tem uma geladeirinha que fica... A parte onde tem o banheiro desses estúdios. Tem outro estúdio aqui do lado que eu já vou mostrar. Que é um banheiro compartilhado. Não precisa mostrar o banheiro, não está tão bonito assim. E aqui deve ter gente aqui, vamos invadir. Olha lá o Caião. E aí, Caião? Estou mostrando aqui para... Caião faz parte da equipe do Flow. Ele é o nosso... Olha só. Nosso gerente de qualidade de cortes e muitas outras coisas. De tudo. A qualidade é com o Caião. Ele fica na bota dos caras para eles fazerem um bom trabalho. E agora tem umas minas aí que a gente está contratando porque só tinha homem aqui. E a gente está precisando de uma perspectiva feminina. Esse aqui é um estúdio que no futuro vai ser o estúdio do Vênus. E a gente está apresentando alguns outros programas aqui. Eu tenho o Na Escuta com o da Cunha, que rola aqui também. E aqui para cá a gente tem a TV que a gente usa nos estúdios. E nessa sala que está meio fechada, tem um lugar de gravação de áudio, de música ali. Não sei se dá para ver. Aqui não vai dar para ver por causa desse vidro aqui. Mas tem uma salinha ali. E que é bem silencioso tudo. Vamos ver aqui. Aqui está trancado. Vamos ter que sair pelo outro. Não está mais trancado não porque tem alguém aqui. Opa! Boa! Boa! Dá para a gente passar por aqui. Aqui tem a parte de trás da casa. Não tem muito, né? É só mato. As plantações de canabinho. Brincadeira. Mentira. Não tem nada não, viu? Ô, The Nike! Por favor! Não me prenda. Estou brincando. Bom, aqui a gente tem uma outra entrada. A gente vai sair na cozinha aqui. Os caras estão assistindo o Dota lá em cima. E aí está uma gritaria. Tem um quartinho aqui que é onde o pessoal que trabalha com a gente às vezes descansa, dorme. Um lugar para dormir. Passando aqui pela cozinha agora. E agora a gente chega na parte de cima, que tem o resto dos estúdios. Tem o Flow, que fica no último andar. E tem também a área onde a galera trabalha, faz os cortes, publica os posts no Instagram e coisas do tipo. Todas essas coisas são muito importantes para o bom funcionamento de um canal, de um podcast. O backstage acontece aqui. Inclusive o pessoal está gravando. Então, esse barulho é eles, tá galera? Aqui nunca para esse estúdio, portanto, tem sempre algo acontecendo. Aqui a gente tem o estúdio Coringa. A gente grava uma porrada de podcast aqui também. Ele é o Coringa porque ele tem essas cortinas aqui. E ali são três cortinas que dá para a gente usar. E aí dá para trocar o cenário dos podcasts. E aí dá para fazer vários tipos de podcasts aqui. E parece uma sala totalmente diferente. Olha aí. São os equipamentos. Aqui é o... É como se fosse um switcher. Inclusive esse anel ID é uma empresa brasileira. Que eles fabricam agora. Essa aqui é uma mesa de som da Zoom. Que a gente usa. E aqui fica o computador que opera tudo, né? Aqui tem um banheiro muito foda. Totalmente subutilizado. Tem uma banheira. Parece velha pra caralho essa banheira. Nunca ninguém utilizou essa banheira. Dica-se de passagem. Mas esse é o banheiro. Agora eu vou mostrar para vocês os outros estúdios. Tem um estúdio onde acontece o Aderiva, da Ortopetry. Acontece também o Prosa Guiada, da Amy White. Que é esse estúdio aqui. É um estúdio mais diferente. Sem o rolê da mesa. A gente tem umas cadeirinhas. E essa aí a gente tem uma mesa da Rode, de áudio. Estamos usando o switcher da NEO ID também. Empresa brasileira. Isso aqui são as câmeras que a gente tem. Os microfones. Que é um negócio mais íntimo, né? Esse cenário aqui. Então são umas poltroninhas, uma do lado da outra. E é onde rola alguns podcasts. Tem um banheiro ali. Banheiro, você sabe como que é. Tem uma privada, um chuveiro. Uma pia, normalmente. Aqui tem mais um banheiro. Aqui é o estoque. Olha. Inclusive tem uma chave aqui. Dá para a gente mostrar o estoque. Porque normalmente nem eu tenho acesso ao estoque. Vou bater para ver se não tem ninguém aqui. Não. Olha só. Isso aqui é. Poucos veem essa área aqui, inclusive. Esse é o estoque de camisetas e de prêmios que a gente dá para os membros da nossa plataforma. Explica um pouco esse negócio. Então, a gente tem uma plataforma que é no próprio site flow.cast.com.br, que é uma plataforma onde as pessoas podem virar membros do Flow pagando uma mensalidade. E em troca a gente dá todos os dias, a gente faz um concurso de sorte só para membros. Para a gente doar várias. Doas, né? A gente põe, sorteia, premia várias paradas. Inclusive várias camisetas que a gente já tem aqui para presente. Algumas que a gente está vendendo. Estou aqui. Está acabando, graças a Deus. E a gente recebe várias coisas também. Ontem, hoje mesmo, na verdade, a gente deu um Playstation 5 para um membro aí. E se deu bem. Membro humilde, inclusive. Bom, aqui do lado a gente tem a sala onde as pessoas trabalham. Onde rola a edição. A gente tem duas pessoas aqui. O Veiga, ele é o nosso CTO, nosso chefe de tecnologias. O Pedro é o nosso chefe de criação. E a gente tem aqui o resto de computadores. Antes tinha mais computadores, mas a gente está fazendo umas mudanças. Mas daqui a pouco essa sala vai dar mais se populada. Tem uma varandinha ali, muito boa para o pessoal que está trabalhando tomar um ar. Aqui que acontecem as edições, os cortes, tudo. Os cortes, edições, o nosso designer trabalha aqui também. O pessoal de agenda usa essa sala. Tipo um workspace, está ligado? Então, agora a gente vai mostrar o Flow Podcast, o estúdio principal da casa. Está rolando ali um campeonato de dota que a gente está assistindo e está transmitindo para quem é fã. Então, não repara a bagunça. Vamos lá. Último andar. Esse é o problema dessa casa. É muita escada e eu sou um gordinho e tem tudo. Então, fica difícil trabalhar às vezes. Cansa. Aqui a gente tem os nossos prêmios, né? Os de um milhão de inscritos lá dos nossos canais. Esse aqui do iBash está meio... Ele molhou. Deu uma informação feia, um fujôzinho. E aqui é a sala do Flow Podcast. Olha aí. Olha aí. O pessoal está... Quem que ganhou? A GD ganhou? A GD ganhou três games. Você perdeu três games. Perdi. Estava aqui trabalhando. Olha lá. O repórter do Monaco. O repórter do Monaco. Estou apresentando o Flow Podcast aqui para a galera. Esse aqui é a sala do Flow. Olha aí. Fala para a câmera aí que essa aqui é a sala do Flow. Essa aqui é a sala do Flow, galera. Está transmitindo ao vivo aqui, inclusive. Estou gravando um vídeo para o Sinal de Olab. Quem quiser vai lá ver. Depois. Isso aí. Aqui é o Flow Podcast, basicamente. Onde acontece. A gente colocou esse negócio aqui para esconder a porta. Como é o nome disso? É uma tapadeira. Caralho. Que isso, mano. Ó. Eu não esperava essa. Não, o Monaco é praticamente um poço de conhecimento. Poxa, eu sei com o nome dessa parada. E aqui fica o Mulambo que opera as coisas para a gente. Tem todas as apreteixos. Usamos aqui a mesinha de som da Zoom também. Esse aqui é o switcher da ATM, da Black Magic. E é o único que não é da Neo ID que a gente está usando aqui. Não sei por quê. Mas é isso. Basicamente, eu fico o bar ali. O pessoal aqui olhando com cara de tacho. Esse é o Fenix BR, um dos maiores criadores da internet. Das antigas. Da história. Do planeta Terra. E é isso. A gente acabou de gravar o negócio. E a gente grava muitas outras coisas aqui. Vamos mostrar ali atrás também, que é o último segredo. Último segredo. Aqui fica a nossa lan house, mano. Tem uma galera aqui também, a Lu. Minha namorada. Está estudando para a OAB. Passou hoje na prova, se Deus quiser. Aqui a gente tem uma lan house que fica jogando. Na verdade, o pessoal mais trabalha aqui do que qualquer outra coisa, para ser sincero. E tem um estoque aqui. Tem um estoquezinho das bebidas. Os comes e bebes. A gente guarda também algumas caixas de tralha, de equipamento. Um monte de coisa. Um suquinho, umas bebidas, um whisky. E é isso. Basicamente, vocês acabaram de conhecer os Studios Flows completamente, por enquanto. Está vindo novidade por aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!